Mulher minha não usa esse tipo de roupa, não. Mulher minha não fala com desconhecido na rua. Mulher minha não trabalha. Mulher minha... Para, para, para tudo. Para a Joana, no início tudo eram flores. Mas bastou passar alguns poucos meses que tudo foi se tornando ciúmes, desconfiança e posse. Ele não deixava eu fazer nada. Tudo era motivo de brigas. Ele começava me xingando, depois ele me ofendia e no final ele sempre acabava me batendo. A situação estava tão complicada que o meu marido tentou me matar duas vezes. Uma delas ele tentou me sufocar com uma almofada e com a mão no meu pescoço. Não satisfeito. Ele abusou de mim sexualmente. Quem não conhece uma Joana? Vamos juntas contra o feminicídio. Independente de quem seja Joana, não se calhe. Ofereça ajuda, peça ajuda, denuncie. Transcrição e Legendas Pedro Negri